Se eu tenho um imóvel hoje próprio e eu estou há três anos no imóvel e eu entendo que a valorização do imóvel é uma taxa ao ano, que é a média do que é o bairro, que mais ou menos seria a precificação que eu ia vender ele se eu tivesse que me desfazer do imóvel. No caso da cota, como é negociado em bolsa, eu não necessariamente tenho esse controle. Mas de alguma forma isso não reflete na cota a longo prazo? A longo prazo, sim. E aí que entra... Por isso que eu falei, quando você falou assim, tem gente que fala mal de fundo imobiliário. Até hoje as pessoas ainda têm, porque as pessoas transferiram para fundo imobiliário tudo o que eu acabei de falar. Eles querem que seja renda fixa, eles querem que seja ações e não é. Você acha que parte do boom ali foi uma migração da galera que investiu em ações, talvez tomou na cuca durante a hora? Não, eu acho que boa parte dos investidores de fundos imobiliários vieram justamente de produtos tradicionais de bancos e começaram a perceber, eles deram o primeiro passo. Entendeu? O investidor de fundo imobiliário é muita característica. Tem uma carteira lá aplicada em tesouro direto, tem CDB, alguma coisa, tem um fundo de crédito privado, alguma coisa. Aí as pessoas olham e falam assim, olha, tem esse negócio aqui chamado fundo imobiliário. Pô, isso tem a ver com imóvel. A pessoa começa a experimentar e começa a gostar. Então, assim, eu acho que é mais esse perfil. Com relação à tolerância a risco, você considera que o perfil dele tem que ser agressivo? Boa pergunta, boa pergunta. Excelente pergunta, porque é o seguinte, dentro do escopo de fundos imobiliários, você vai ter fundos imobiliários mais conservadores, mais moderados e um pouco mais arrojados. A pergunta que a gente tem que fazer é como é que entra fundo imobiliário dentro do perfil do investidor? Então, na verdade, a gente tem que dar alguns passos atrás. Porque se você é um investidor que o seu perfil geral é mais conservador, você vai ter que naturalmente dedicar uma parcela para fundos imobiliários e dentro dessa parcela você buscar alocar em ativos mais conservadores, em fundos mais conservadores. Mesmo que isso tenha um yield, tenha um rendimento mensal um pouco menor, mas é um ativo mais conservador. Então, não dá para você comparar um ativo que está localizado no coração ali da Faria Lima com um ativo que está em uma região terciária, mesmo sendo em São Paulo, que tem menos atratividade do ponto de vista de valor de mercado. Isso é muito interessante, né, Baroni? Porque eu consigo definir o risco, e aí o conservador e o agressivo, através dos tipos de fundo? Porque existem alguns tipos, né? Seria até que você comentasse. Ótima pergunta. E a resposta é não. Quais são os principais tipos de fundo? O primeiro que a maioria das pessoas conhece, que é o fundo de tijolo. Tá. Mas ele, essencialmente, ele é o fundo de renda imobiliária. Ele é o que mais se aproxima do seu pai. Porque é aquilo ali. Eu estou comprando um portfólio de shopping center, estou comprando um portfólio de logística, um portfólio de lajes. Aí você já percebe que dentro do sub-setor, do segmento de tijolo, você vai ter tijolo mais agressivo, mais arrojado e tijolo mais conservador. Então, se você tem shoppings muito dominantes nas suas regiões, você vai ter shoppings mais conservadores. Se você tem shoppings em regiões de vetor de crescimento de cidades, você vai ter shoppings mais arrojados, que pode te dar um retorno maior, etc. Então, não é pelo segmento, tá? Não é pelo tipo. E aí, no caso aqui, só para a gente entender um pouco a razão do risco. No caso de shoppings, é o fato de ele ser dominante, então a vacância dele é mais improvável. Dominante, curva de maturidade dele, quem administra, qual que é o resultado por metro quadrado, isso diz muito. Vacância. Onde ele está localizado, o adensamento demográfico ali é muito importante. Mas aí você tem que analisar a casa a casa. Você pode ter um shopping... Do lado do outro. Não, não, não. Diga assim, você pode ter um shopping que está na beira de uma estrada e que ele é fluxo de convergência de várias cidades. Entendi. Então, tem que analisar a casa a casa. Mas isso também, né? Às vezes, dependendo de São Paulo, em grandes cidades, você vê shopping... Tem um shopping um do lado do outro, eu não vejo como tanto problema assim. É mesmo? É, eu não vejo como tanto problema. Você vai ter talvez um mais dominante do que o outro, mas sempre você tem um transbordo. Sim. Então, assim, você vai ter um transbordo. O que vai acontecer é se aquele que está numa situação menos privilegiada, ele está adequado dentro dos indicadores. Esse não é necessariamente um problema. Dá para manobrar também o estilo do shopping, tipo lojas âncor ali. Esse não é necessariamente um problema, mas ele é potencialmente um problema. Ah, entendi. Mas ele não é necessariamente um problema. Isso em São Paulo não é tão complexo assim, porque você tem... A cidade é diferente. Muito densa. Se você... Quem está do lado de lá e do lado de cá, às vezes, não vai ficar atravessando. Ele acaba usando do lado de lá. Agora, quando você tem uma cidade um pouco menor, aí você já começa a ter um problema maior. Outro que sempre me intriga é a parte logística, galpão logístico. Pô, é a minha área, né? Supply chain ali, deitei em rolê. E teve um boom ali, às vezes, de construção. Passava em alguma estrada, viajando, principalmente quando a gente ia para o sul. Eu falava, caramba, mais outro aqui. Mais outro aqui. E aí eu olhava os números da indústria, da cidade ali, da grande Curitiba. Eu estava desindustrializando. Aí eu falei, mas pô, você não tem um disco A? Deve ter alguma jogada. E com o e-commerce deu uma explodida, né? Exatamente. Eu estava olhando a indústria. Não é só a indústria. Tem e-commerce. Você tem outras empresas querendo usar como entreposto. Você tem uma questão... O Brasil, a logística, ela não é só de distâncias e capacidade. Ela é fiscal também. Às vezes você cruza uma fronteirinha ali só para trocar uma nota, fazer uma operação, uma parte final do processo para se beneficiar de um imposto de outro estado. Então, ali já surgiu um monte. Você pega a extrema, em Minas Gerais, pô, porque ali a cidade é um galpão logístico atrás do outro. É impressionante. Aqui em São Paulo tem em Perusa, é clássico. Logística é um tipo. Então, dentro do tijolo você tem de logística. E dentro de logística você pode ter fundos mais arrojados e fundos mais conservadores. É mesmo? Por exemplo, se você pega fundos que estão no raio 15, raio 30 de regiões metropolitanas, ele é mais conservador. Se você tem um fundo que ele tem ativos um pouco mais afastados, raio 60, raio 90, ou tem alguma coisa com perfil industrial e não logístico, ele é mais arrojado. Eu acho que é 60, 90 quilômetros? É, porque assim, a logística isso diz muito, tá? Porque se você... E isso mudou muito essa equação. Antes, só para te tranquilizar, se você pegar todo o estoque de condomínios logísticos do Brasil, ele dá uma capital dos Estados Unidos. Então, assim, se você virar para mim e falar assim, ah, eu estou preocupado... Ainda tem muito para crescer. Esquece. Esquece. O mercado imobiliário no Brasil, o residencial desenvolveu bastante. É, residencial. Mas comercial a gente tem muito. A gente não tem farias limas em outras capitais. Poderia. Poderia. É verdade. Entendeu? Então, assim, a gente está muito distante disso. Se você olhar shopping centers, que as pessoas se preocupam muito, a gente tem muito ainda para fazer. Tem muita coisa para acontecer. A gente vai entrar nisso aí. Mas, então, o que é o raio 15 e raio 90, por exemplo? Estar próximo do centro urbano foi algo que a pandemia carimbou definitivamente. Porque você tinha, assim, algumas cidades, algumas capitais em que você comprava e ali um dia, dois, chegava na sua casa. E algumas outras capitais pelo Brasil, região norte, nordeste, extremo sul, seja lá o que for, você comprava e esperava 14 dias. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já foi um dia fazer uma compra em um site qualquer. Ele calculava o dia de entrega e dava 14 dias, 12 dias. A pandemia colocou um basta nisso. Não dá mais para esperar esse tempo todo. Então, os galpões logísticos tiveram que caminhar para essas regiões, norte, nordeste, sul, e crescendo mais, saindo desse miolinho do sudeste. Interessante. Então, você pega galpões logísticos excelentes em Goiás. Legal. Entendeu? Então, você pega galpões logísticos sendo construídos no Pernambuco, fantásticos. Então, você ampliou a malha logística justamente para que se você comprar uma geladeira em Fortaleza, você tem que chegar rápido. Exato. Você não pode mais esperar 14 dias. Isso não existe. Já tem estoque avançado. Exato. Então, você teve que ter muito mais eficiência. Então, estar próximo do centro urbano agrega valor para o artigo logístico. Interessante. Quanto mais próximo você tiver, maior valor. É isso. Ainda assim, tem outros riscos. Um tipo de galpão diferente de um shopping. Shopping, você falou... O risco do galpão é assim. Primeiro, ele está mais afastado. Esse é um ponto. Segundo ponto, risco fiscal. Existe esse risco de você, ainda mais agora a gente está em reforma atribatória, você mudar e não dar um tempo de transição. Existe esse risco. O galpão, ele é mais rápido de ser construído. Então, obviamente, ele é mais rápido de ser replicado. Concorda com o meu raciocínio? O que é replicar um ativo? Você não constrói um prédio agora. Eu te dei um terreno, já é difícil achar. Mas, por hipótese, eu acho um terreno na Faria Lima e falo assim. Constrói um prédio lindo e maravilhoso espelhado aqui. Você vai demorar sete anos, seis anos para entregar lá. É isso aí. Um galpão logístico, você sobe ele um para dois anos, é rápido. É muito rápido mesmo. Tem a planagem e pré-moldado. É bem mais rápido. Você diz isso com relação à competição. Então, aí você, dependendo da região que você tiver, você pode ter essa replicação mais rápida. A administração e a venda dele influenciam também bastante. Aí entra um ponto. Aí entra um ponto, que é um divisor de águas. Eu vou falar uma coisa agora muito bacana. Aliás, poucas pessoas, às vezes, se atentam para isso. A pessoa fica comparando muito com renda fixa, com juros e não sei mais o quê. Mas onde que está o divisor de águas da precificação de um fundo imobiliário? PIB é muito importante. Porque à medida que as empresas vão realmente investindo nessa questão de malha logística, que você vai tendo mais consumo e que demanda isso, mesmo que você tenha uma replicação desse imóvel mais rápido, ele absorve mais rápido também. Vai puxando a corrente. Que era uma preocupação logo depois da pandemia, que tiveram uma atividade construtiva de um milhão e tantos mil metros quadrados e absorveu muito rápido. Porque você teve essa demanda sendo preenchida. Então, o que não pode acontecer é você ter um enfraquecimento econômico. Então, o que não pode acontecer é você ter um enfraquecimento econômico. E aí Então, o que não pode acontecer é você ter um enfraquecimento econômico. Então, o que não pode acontecer é você ter um enfraquecimento econômico. E aí Então, o que não pode acontecer é você ter um enfraquecimento econômico.